Programa VIP, oferecimento Liberty Hair, mais liberdade para os seus cabelos no Jardim Itália. Óticas de Nis Prime, única como você. Isaac Povas, 12,46. Alphaville Buffet, bairro Santa Mata, em frente ao Parque Mãe Bonifácia. A sua festa merece o melhor. Preço baixo é na farmácia Unimed, 3648-8888. Primavera de descontos Bambu Brasil. Óculos com descontos de até 50%. Origami Buffet, parabéns pra você. É no Origami Buffet, 3627-4080. E um tempo de viver melhor, um tempo de viver. Cinco. Como diria o Paulo Cintura, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Vamos conhecer agora como foi, vamos ver como foi a Vibe Fidias 2011, que aconteceu lá no Getúlio Loft. Roda aí. Olha, o André Michels, que tá aqui ao meu lado, vocês já conhecem. Foi nosso parceiro durante muitos anos no programa Vibe agora. Está em carreira solo com o seu site jornalístico, o repórtermt.com.br. É um projeto que ele sempre quis, né André? E agora você profissionalmente está realizado. É legal, é legal. Só correção, não é carreira solo. Tem uma equipe com cinco pessoas. Não é tão sozinho assim. Mas é legal, é, você poder informar, você poder emitir opiniões, é, mostrar uma postura mais combativa. Eu sempre falei pra você, eu sou da empantaria, eu sou da cavalaria, dos fuzileiros. Eu não sou de ficar ali no bastidor, sabe, eu sou de ir pro confronto mesmo, sempre fui assim. E é um projeto legal que eu já tenho em mente há muito tempo. Demorei pra criar coragem e acabei criando coragem e acabei fazendo, né cara? Você fez televisão também, telejornal em televisão, muito tempo. Em Cuiabá, no estado de São Paulo. Qual que é a diferença do jornalismo na televisão pro jornalismo hoje na internet? Quando eu comecei em TV, uns 20 anos atrás, já faz tempo, né? A turma falava que TV era uma coisa imediata. Ah, o imediatismo da TV, porque o comparativo era o jornal impresso. O jornal, acontecia uma coisa hoje de manhã, você vai dar só no outro dia, né? Na TV não, já dava na edição no meio-dia. Hoje a internet é infinitamente mais imediata do que a televisão. Acontece um fato, é ao meio-dia, a internet deu meio-dia e um. A TV vai dar às seis, sete horas da noite, né? Então, é basicamente essa a diferença. Tudo que a gente vê, ouve, de notícia nos noticiários, já chega a ser notícia velha, então. Chega a ser notícia velha. E, assim, as TVs, muitas vezes, se pautam pelos sites. Quando eu fazia TV ainda, jornalismo em TV, muito tempo atrás, os sites ainda estavam começando. E a gente acabava usando, já naquela época, os sites como pauta. O que que tem de... Não era aquela matéria muito trabalhada no site, pela instantaneidade dele, mas você já tinha um assunto pra procurar. Você ia no site, tinha lá uma matéria legal, a TV você aprofunda mais do que o site e tinha pauta pra edição da noite, pra edição do dia seguinte. Basicamente, é essa a diferença, né? A instantaneidade. Olha, deixa eu apresentar pra vocês. Eu tenho aqui essas beldades, a Flávia e a Franciele. Ambas são personal na Fidges, mas com atividades diferentes. A Franciele é ginástica. Sim, eu trabalho lá na Fidges com power jump e aula de spinning. Fico na parte de musculação e dou aula também mais na parte de localizada, ginástica localizada. Olha, inclusive, as duas estão há pouco tempo na Fidges, não é? Chegaram lá tem o quê? Três, quatro meses? Quatro meses. Estão gostando? Como é que é o ambiente? Porque lá é uma cooperativa, né? Isso, é bem bacana, né? O interessante é que todos os professores são donos, então a gente tem um atendimento diferencial, a estrutura é bem bacana também. É uma academia com diferencial que nenhuma na cidade tem, né? Então é um lugar bem bacana, o clima é gostoso, os alunos, tudo isso faz com que o ambiente seja muito gostoso de trabalhar. É bem bacana. Clima positivo? Com certeza, muito bom. Agora, personal malha também, né? Com certeza, a gente tem que dar o exemplo, né? E praticar a atividade pela saúde também, que é esse o principal objetivo. Mostra aqui o pernão, ó. Pra ficar com o pernão desse torneado, mostra aqui. Pra ficar torneado assim, tem que malhar quantos dias por semana? Todos os dias por semana. Todo dia tem que malhar a perna? Não, não perna, né? A gente faz uma divisão de grupos musculares e aí a gente malha durante a semana, a gente treina durante a semana. Mas pra ficar com a perna torneada, tem que malhar pesado. Pesado. Senão não dá resultado. Não, senão não. Tem que vir pra Fidias, porque lá tem os melhores professores, melhores aparelhos, melhor atendimento. Com certeza vai conseguir o objetivo que quer. A mulher quando vai malhar, o que que ela pede? Aí eu quero malhar glúteo. Exatamente, é glúteo, a perna, né? Que é ficar com o colchão mais torneado. Então assim, geralmente o que elas querem é deixar o bumbum mais durinho, as pernas mais torneadas e perder, claro, o percentual de gordura, né? Que sempre faz bem. E pra tirar aquele, o tal do tchauzinho, né? O tal do tchauzinho balança embaixo. O tchauzinho é o tríceps, tem que treinar o tríceps, né? Trabalho de resistência, trabalho com peso, é o adequado pra poder rejecer. E tem que fazer atividade, não tem como ter uma saúde boa, ter uma estética legal, sem fazer atividade física. Tá certo, tá aqui essas beldades. A Flávia e a Franciele que fazem parte da equipe da Fidias hoje, curtindo a Vibe Fidias. Beijo. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Olha, eu tô agora com os comandantes da noite aqui, Messias Bruxo e Valdomiro Arruda, eles que estão comandando aqui a Vibe Fidias. E aliás, são anos e anos a fim dessa parceria com a Fidias. Tem Cuiabá, com a Fidias, com o público de Cuiabá. E é um público bonito aqui hoje, né? Ótimo. Um público malhado. É um público sarado, né? É um público corpão. Que aguenta a malhação, que tem fôlego pra balada. Tirando você, né, Messias, que deu uma engordadinha, né? Sei, né? Tem gente aí, coé! Ei, coloquei o balão, coloquei o balão. O balão foi dentro de outro balão, mas tudo bem. Olha, o importante é que o povo veio, tá contente, tá feliz. A academia é a número um de Cuiabá, do público A, B, do público bonito, do público que preocupa realmente com a malhação. E a academia é com responsabilidade, cê sabe, né? Porque ela realmente faz o povo malhar e o que paga é o que realmente tem que levar pro corpo. Esse é o Messias Bruxo. Abraço pra você, Valdomiro. Abraço. E ó, esses dias mostramos o aniversário de Valdomir Arruda, que completou quantos anos? Ah, vamos deixar de lado. Vamos deixar de lado. Deixa pra lá. Bombada demais, aí. Tchau. Pode carreira 20. Ai! Olha, há cinco anos acontece a Vibe Fidges. Aqui comigo eu tenho o diretor de marketing da academia, Igor Tanaka, que inclusive é personal trainer. É meu personal, né, Igor? Me dá aula duas vezes por semana. É um bom profissional. Já perdi aquela minha barriguinha saliente. Então, não, eliminamos. Eliminamos. Quem perde acha. Quem perde acha. Eliminamos. Igor, os clientes da Fidges pedem, né? Que a Fidges esteja envolvida em promoções e faça também o social, né? Sim, claro. Nós começamos com esse projeto em 2006, uma ideia que o Valdomiro teve juntamente com o Getúlio, e aí nós criamos a Vibe Fidges. No ano passado a gente não teve, por algumas situações, e esse ano o público cobrou nossos alunos, querendo dar esse grupo, essa família, que é a família da Fidges. E em parceria com o Messias e Valdomiro, nós conseguimos hoje estar realizando esse evento aí para todos os nossos alunos. Igor, todas as pessoas que procuram em personal, qual é o grande objetivo? Qualidade de vida. O foco maior em cima disso, qualidade de vida. Um peso que está a mais, ou algum problema de saúde que teve. O foco principal, bem-estar e a qualidade de vida, que é o que procuram mais. A faixa etária da clientela que você atende é sempre acima dos 30? Não, eu tenho alunos com 17, tenho outros alunos com essa faixa etária de 20, a maioria é essa faixa acima de 30. A galera mais nova quer ficar bombada. E rápido? Rápido. Quer ir para ontem. E não tem milagre, né? Não, não tem. É frequência, sono, tem que dormir, Curisara não dorme direito e tem que alimentar direito. É um conjunto, é o meu trabalho, o trabalho de uma nutricionista para que tenha um resultado mais efetivo. Malhar todo dia dá mais resultado ou quem malha três vezes por semana acaba tendo até um resultado melhor do que quem malha todo dia? Estudos científicos colocam que para a saúde, três vezes por semana. Pode-se treinar todo dia? Pode-se. Veja que se intercala os grupos musculares e você consiga dar um descanso para aquele grupo muscular consiga se recuperar. Porque um treino, ele é catabólico, você agride o corpo. A recuperação que você vai estar ganhando. Então se você faz o exercício hoje e ele não dá tempo de recuperar, faz novamente amanhã, vai dar problema. Eu já ouvi dizer que quem malha demais produz muitos radicais livres e acaba envelhecendo mais cedo também. Isso é verídico? É verídico porque os radicais livres e o que acontece, um exemplo, você pega atletas de alto nível. Não tem nada a ver com saúde. Treinos de oito horas por dia, carga horária semanal pesada. Você olha para eles e fala assim, não, não acredito que ele tem toda essa idade. Porque aparenta mais idade e a idade dele muitas vezes é com as nossas. E ele aparenta muito mais. E isso dá-se o excesso de catabolismo das atividades físicas. Como é que está a carteira de alunos da FIDES hoje? Já está explorada? Cabe mais gente? Dá para convidar ou não? Olha, nós estamos no limite, mas cabe sim. É igual coração demais, sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Opa, sempre cabe. Está aí. Igor Tanaka, grande amigo também, grande personal trainer que comanda o marketing da Academia FIDES. Grande abraço para você. Falou, obrigadão. Quem é VIP, passa por aqui. É isso aí. Eu passo, João Passa e você também. Passa, passa, passa por aqui. Não fique aí parado. Minha vida foi feita para curtir. Passa, passa, passa por aqui. Chegue para o nosso lado. E o melhor da vida passa aqui. Passa, passa por aqui. Não fique aí parado. E a vida foi feita para curtir. Passa, passa, passa por aqui. Chegue para o nosso lado. E o melhor da vida passa por aqui. Na, 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 na. Oh, sim. Simón.